Olá, eu sou a Gelsy, gerente de marketing da KYB do Brasil, também conhecida como Kayaba. A Kayaba é uma empresa de origem japonesa que já tem 100 anos de mercado. Aqui no Brasil, desde 2001, atendendo montadoras e desde 2014, atendendo mercado de reposição. A Kayaba é conhecida mundialmente pelos seus amortecedores, mas a Kayaba também tem produtos para vários outros segmentos, principalmente produtos hidráulicos. Se você imaginar de produtos hidráulicos, a Kayaba está presente nesses segmentos. Hoje, nós estamos aqui falando um pouquinho a respeito da parceria com a Tecno Motor. Então, nós conhecemos essa empresa através de uma feira, ficamos muito interessados nos produtos oferecidos pela Tecno Motor de diagnóstico e começamos já há algum tempo a utilizar esses produtos. E foram muito bem aceitos, tanto pela empresa quanto pela nossa equipe. Então, nós estamos muito felizes com essa parceria e temos certeza que é uma parceria que vai perdurar por um longo tempo. Olá, eu sou Alexandre Paris, coordenador técnico da KYB do Brasil. E essa é a Gelsa, gerente de marketing. Estamos aqui para falar sobre parceria. Parceria é essa iniciada com a Tecno Motor em cima do seu equipamento de teste, o Shock Box. E esse equipamento nos ajudou, nos ajuda até agora a diagnosticar problemas na suspensão. Diferença de cargas hidráulicas, amortecedores, ruídos. Então, isso vem nos ajudando bastante. Nós fazemos bastante uso do equipamento. Hoje é uma ferramenta indispensável para a nossa equipe técnica em campo. É isso, Gelsa? Isso mesmo. O uso da ferramenta nos eventos que a gente tem feito, até para a utilização de diagnóstico, fazer o cliente entender qual é a diferença que existe de equilíbrio entre a suspensão, o porquê da recomendação de troca dos amortecedores, sem contar que é um material de apoio também para a nossa equipe, para que eles possam explicar isso para o cliente e fique mais fácil a compreensão. Então, o aparelho vem nos ajudando muito, tanto no diagnóstico, quanto na explicação dos problemas que ocorrem na suspensão do veículo. E é isso. É um produto muito bom e, além de servir de ferramenta para nós, fabricantes, nós indicamos o uso do produto também para o nosso consumidor, para o centro automotivo, para a oficina. Podem comprar, podem confiar que o produto é bom. Vai ajudar vocês bastante no diagnóstico de problemas na suspensão. Isso mesmo. A KYB recomenda. A KYB. A KYB.